A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante a sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 4 de setembro, a vereadora Verônica Alencastro confirmou a data do pregão eletrônico para a compra de um novo aparelho de raio-x para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. A medida foi possível através de uma emenda do deputado federal Alceu Moreira, do PMDB. Bastante alegria, um passo para toda a população, que o pregão eletrônico número 039 de 2017, com essa perda de 100 mil reais, para a aquisição de um aparelho de raio-x para o nosso hospital. Então, no dia 21 de setembro, às 9 horas, será realizado o pregão. Graças a Deus, e eu acho que a população está ganhando com isso, que fazem um raio-x no nosso hospital, que demora bastante. Às vezes o pessoal tem que ir a Camacuã para fazer. E agora nós vamos ter o resultado aqui dentro do nosso município mesmo. Isso vai favorecer muita gente. Até eu e esse tempo fiz o raio-x, tive que ir também depois para o Hospital da Camacuã para ver como é que funciona e tudo mais. Então, a nossa população e o nosso deputado Alceu Moreira, que não é do meu partido, nos ajudou nisso aí. O nosso raio-x para o nosso hospital. Música Música